Música Protestos de títulos de crédito em valor maior que a dívida não gera obrigatoriamente indenização pelo dano moral. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou por unanimidade o recurso de uma devedora que queria ser indenizada por danos morais em razão de um protesto de duplicata em valor superior ao da dívida inicial. O cobrador notificou em cartório que a mulher ainda devia uma quantia firmada na duplicata, que é uma espécie de título de crédito, assim como cheque. No caso, foi acertado o valor de 6 mil reais entre as partes pelos serviços de engenharia contratados para a reforma de um prédio. Posteriormente, a devedora foi notificada de um protesto de 17 mil reais. Por conta disso, ela entrou na justiça e, além dos danos morais, pediu o cancelamento do protesto. O caso veio parar no STJ. Segundo a relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, o protesto irregular de título pode gerar uma condenação por dano moral em razão do devedor ficar com o nome sujo. Porém, a magistrada destacou que, nesse caso, não houve agressão à reputação pessoal da mulher ou à sua honra e credibilidade, uma vez que o débito já existia. O protesto foi cancelado, mas o pedido de indenização foi negado. Obrigado.